Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, vai ser um vídeo muito especial, muito mágico, pelo menos para mim, é porque, eu vou falar para vocês, eu amo essa época natalina, eu amo decoração, eu amo luzes, enfim, é muito gostoso, né? Esse clima realmente natalino, essas coisas é tão bom, eu acho que para mim é uma das épocas mais lindas que existe, é o Natal, essas coisas de decoração, de enfeita, eu acho muito lindo, eu gosto muito, sabe? Então, dezembro já está chegando, né? Mais alguns dias aí, chegou o mês lindo, o mês que eu amo, amo por causa do Natal, eu amo porque eu ganhei dois presentes no mês de dezembro, a maioria de vocês sabem que o Jordan e o Isla nasceram em dezembro, né? O Jordan nasceu dia 8 de dezembro e o Isla no dia 11 de dezembro. E o Senhor na sua infinita bondade nos deu mais um para o mês de dezembro, o Noah já está chegando, gente, mais duas semaninhas aí ele já está aqui com a gente para iluminar mais a nossa família, o nosso lar, o Noah é para dia 14 agora de dezembro, né? Então, veja bem, o mês mais do que especial para nós, né? Um mês aí com três bênçãos, Natal e tudo mais, nossa. Então, aí eu falei para ela assim, vamos decorar a casa hoje porque eu quero deixar tudo pronto para a chegada do Noah, porque eu acho assim, gente, que nascimento é isso, né? É vida, é luz. Então, eu quero deixar tudo assim bem gostoso, bem assim, mágico para a chegada dele também, sabe? Então, hoje a gente vai decorar, vamos ver como é que vai fazer, como é que vai ficar a nossa decoração, como é que a gente vai fazer lá fora. Então, agora, ai, antes de eu descer para a gente ir lá ver as coisas, deixa eu falar para vocês. Quem gosta, gente, de decoração de Natal, tem que assistir esse vídeo até o final, porque além de ver como vai ficar a nossa decoração, a decoração da família Chinema, eu vou levar os de vocês num lugar também super legal. Fica aqui pertinho de casa, dá mais ou menos uns 15, 20 minutos, né? E é um lugar onde eles enfeitam tudo, mas sabe o que é tudo? Todas as casas, e olha, eu estou falando de decoração mesmo, sabe? Aquela coisa linda é nesse lugar. Eu já fui outros anos, né? E hoje eu quero ir levar a Zoe, porque a Zoe ainda não conhece, e ela ama luzes, gente, ela ama pisca-pisca. Ela e o Oliver são os dois, assim, que adoram, sabe? Eu vejo muito eu neles, sabe? Porque quando eu era pequena, eu amava. Não, continuo amando até hoje. Mas, nossa, eu era muito, assim, fascinada por pisca-pisca, né? E eles puxaram isso de mim. Então, eu quero ver, assim, hoje a reação, principalmente dela, que o Oliver até já foi outros anos, né? Mas ela ainda nunca viu tantas luzes junto, né? Então, acho que vai ser bem legal, bem gostoso. Mas pra isso vai ser mais pro final do dia, né? Quando já estiver meio que escurecendo, a gente vai dar um pulinho lá pra mostrar. E vou levar vocês juntinho comigo ver essa decoração natalina, que é incrível, que eu acho que vale a pena a gente ir lá. Tá um solzinho bem gostoso, gente, mas tá um vento. Olha só. Olha esse céu. A nossa vista, que linda. Olha, parece um quadro, né? E aqui tá algumas coisas que a gente vai colocar aqui fora, ó. Bastante pisca-pisca. Esse aqui, eu tô querendo colocar aqui na porta, ó. Assim, né? Aí, essa aqui é a guirlanda. Tem esse poste aqui, ó. Que é bem bonitinho. Inclusive, é do dumpster, né? Acho que vocês já viram na decoração do ano passado. Aí, aqui são as extensão, aqui são mais pisca-pisca. Ah, esse aqui é o Papai Noel inflável. Ele é bem bonito. Esse aqui também é bem legal. Ele é um globo, né? Que tem de luzes assim, ó, na casa. Tem vários modelinhos. E aqui tem vários pisca-pisca. Que a gente quer colocar nessas moitinhas aqui, ó. E aqui tem mais pisca-pisca. E o... Ai! Olha aí. Falei que o vento tá forte? E aqui tem os servos, ó. Que a gente vai colocar aqui. E o pessoal ali tá dando uma geral, ó. Diga oi, gente. Oi, família. Tô dando uma geral aqui pra poder colocar os servos. Onde tá a Zoe? Zoe, vem dar oi. Diga oi. Diga oi. Aqui, Zuzó. Diga oi, gente. Oi, gente. Joga um beijinho pra eles. Vou colocar esse aqui, ó. Você vai colocar esse aí? Vou. Vai ficar bonito? Não, vai amarrar. Ah, vai amarrar? Então, tá bom. Então, vamos. Ó, o Alan tá colocando já os pisca aqui, ó. Nossa, que vento. Eu acho que vai ficar bem legal esses nela. Gente, ó. Vai até lá o final. E daí aqui, nessa moita aqui. E vamos ver se dá. Vai dar pra colocar aqui também, ó. Então, vai ficar bem iluminado aqui. Essa parte. Eu queria colocar a pisca ali, né? Mas eu acho que não vai dar. Mas vai ficar bonito assim mesmo. E agora a gente vai montar, ó. Os cervos. Nossa, esse cervo aqui é muito lindo. É, a noite. Ele ilumina tudo. Cheio de luzinhas. Aqui já tá finalizado. Essa moita e aquelas duas, né? Aí o Alan também colocou um pisca aqui, ó. Que eu acho que quando escurecer vai ficar bem bonitinho. E aí a gente resolveu colocar nessas aqui também as luzinhas, ó. Então, a gente colocou nessa aqui. Essa e essa aqui, ó. Então, é isso. Daí os cervos vai ficar aqui nesse ladinho aqui que não tem luzinhas. Então, acho que vai ficar bem bom aqui. Aqui tá quase finalizado, ó. Eles já estão montados. Só agora ligar. Aqui já tá ligado, ó. Já dá pra vocês terem uma ideia como é que vai ficar. Olha que graça. Ai, que lindinho. Tá lindo, né, vida? Legal, né? Gente, eu não reparo o vento porque isso tá ventando demais. Olha, ficou muito fofo. Amei, sério. Ficou lindinho. Isso que nem tá bem escuro, ó. Agora que tá começando a escurecer, mas tá lindinho. E olha só aquela lua ali, ó. Olha isso. Ai, que linda que ela tá. Nem parece de verdade, né? Mas amei, sério. Tá bem a nossa carinha. Aí agora é só ligar os cervos, né? Ligar o pisca da árvore. Aí, que já tá montando o Papai Noel. E daí aqui vai colocar só aquele ali e o globo. E é isso. Esse aqui eu acho que eu não vou colocar agora. Eu vou deixar pra ver depois certinho. Ah, e daí também o Ola tá terminando de ligar os pisca dali, ó. A hora que ele finalizar ali eu mostro pra vocês tudinho como é que vai ficar. Mas já vi que tá lindinho. E também já coloquei a guirlanda ali, ó. Eu não sei se eu vou deixar essa ou eu vou colocar o Papai Noel. Papai Noel que canta. Não sei, vamos vendo. Olha só como é que tá. Tô do outro lado da rua pra pegar bem... Bem colorido, bem Natal, né, Alan? Tá lindo, né? Ah, mas tá muito legal. A gente gostou bastante. Era bem o que a gente tava imaginando, ó. Tudo bem colorido ali. Nossa, de longe parece bolinhas, né? Não parece nem pisca. Quer ver? A gente vai chegando mais perto. Aí ele vai parecendo que é estrelinhas. Olha só. Aham, ó. Legal, né? E aí, ficou assim, ó. O Papai Noel. Tem um cervo ali em cima. Aqui ficou as... Ia falar renas. É renas, não é? Ou é cervos? É renas. O trenó do Papai Noel. Gente, o Alan tá rindo de mim. Por quê? Várias vezes, acho que no vídeo eu falei... Eu chamei esses... Como é que fala o nome, Alan? Arbustos. É. Eu chamei de moitas. Bom, pra mim é arbustos, né? É, eu acho que não é moitas mesmo. Bom, mas enfim, né? Deu pra entender o que eu quis dizer. Mas essas também ficou bem lindinhas, ó. Mas é uma moita também, né? É, ó. Pode ser uma moita. Mas achei que ficou bem legal. E essas luzes aqui, ó, na parede da casa, vem dali, ó. Vem desse globo aqui. E ele é com controle. Tem várias cores diferentes, ó. O Alan vai mostrar, ó. Controle na mão dele. Ó, olha que legal isso aqui. Essa é o que tava o ano passado, né? Na outra casa, aham. Veridinha com azul. Ah, essa também tá linda, ó. Verde branco. Bom, a gente pode, cada dia, colocar... A anel aqui também, ó. Ah, é bem legal. Cada dia a gente coloca uma cor, né? Ó, tem várias cores. E aí ficou... É... Nas janelas, aquelas... Aqueles piscas de... De cortina, né? Aí eu ia colocar aquele enfeite aqui na porta. Mas eu resolvi não colocar, que eu achei que assim ficou melhor. Ó, o cervo tá dançando ali, ó. Ficou bem legal mesmo. Do jeitinho que a gente imaginou, né? E o vento continua, né? Ó lá. E pensa que as crianças amou, né? A Zoe e o Oliver, nossa. Eles tão encantados com as luzinhas. Ai, que graça. Olha o cistern ali, ó. Essa aqui tá linda. Olha isso. Uau. Lindíssima, hein? Aquela aí da frente também. Eu não sei nem aonde que eu olho primeiro. Olha aquela ali. Olha isso aqui, que legal. Acho que aqui vai ter Papai Noel. Será? Linda, né? Ó. Trenó. As reina. Ó. Pinguim. Pinguim. Aonde? Ah, é verdade. Olha esses daqui, que lindos, Zoe. Olha o Oliver. Papai Noel com um monte de renas. Olha ali, ó. Aí tem mamãe, papai, Jorge. Tem a família inteira. Família inteira. Gente, eu sei que vocês vão perguntar se pode filmar as casas. Pode. Aqui é aberto pras pessoas virem. Hoje que tá sossegado, mas tem dias que é lotado de gente que você não consegue nem filmar, né? É. De tanta gente que tem aqui. Mas pegamos assim, ó. Escolhemos um dia bem bom. Porque não tem muita movimentação de gente. Olha isso aqui. Linda a decoração, linda a casa. Papai Noel na árvore. Olha só o que que eu estou vendo ali. Olha o tamanho desse cervo. Nossa, é exigente. Olha isso que lindo. Nossa, olha o tamanho. Ele é do tamanho quase da casa. É. Lindo, né? É um cervão. Uhum. Gente, olha que coisa mais linda. Gostaram de ver? Sim. Lindo mesmo, hein? Nossa. E ali na parede da casa, ó, tem umas luzinhas ali, ó. Acho que é um Papai Noel. Ai, reflete o cervo lá. Sério? Ó, o cervo está fazendo a sombra ali, ó. Na parede. Dá. Vamos ver. Olha que legal. Olha que legal isso aqui. E tem musiquinha. Olha. Olha. Nossa, que linda essa. Vai mudando de cor, ó. Tá bom mesmo, né? Uhum. Trabalhão que deu. Trabalhão que deu, Oliver. Pra quê? Pra eles enfeitarem? Uhum. O Oliver está pensando no trabalhão que deu. Olha na garagem que legal. Olha. 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 Mãe. Oi. O boneco lindicapado. O boneco do quê? Lindo mesmo. Olha isso. Mas é bonito. Não é de comer, não. Não é de comer. Acompanha a música, né? Aham. Ela tá vendo ali as bolachinhas, ó Dela falou, não é de comer, não Olha Olha essa casa Olha só que legal Show Palma Olha que graça é essa Olha, Zoe Tem deer Que bonita, né Você tá vendo, Zoe? Viu o que ela falou? Mamãe, papai e ela Essas duas aqui, olha que lindas Bem decorada Bem bonita Olha Ai, olha isso aqui Oliver Tá vendo? Ai, que lindo Olha as guirlandas Eu acho tão bonita a guirlanda na janela Gostou? Mas não adianta, né A decoração de Natal é muito linda, né Olha essa aqui, toda branquinha Ó, quem que é esse aqui? É o boneco de neve É É Vai o boneco de neve Aonde? Ah, lá na frente, né Ó, aqui tem o presépio Mas o menino Jesus não tá ali ainda, ó Acho que provavelmente só no dia 25 24, né Ou 25 Olha a mãe O filho Ai, é lindo ele, né Olha ali quantos bonecos de neve tem, Zoe Olha lá Tem a família inteira, Zoe Ela tá falando que tem o Joy, a mamãe, papai, o Oliver, o Weisland Né? É E você? Olha na árvore Chega de luzinhas Tem o papai noel saindo Aham Papai noel, Jesus, ó Que simpático o boneco de neve tirando o chapéuzinho Cervos Olha isso aqui Bem enfeitada E não adianta, gente Ó, os cervos tem que ter em toda decoração Em todas as casas praticamente tem, né Ó, isso aqui tem um carrinho ali na Na área Eu vou falar na garagem Essa é cheiazinha Cheia, aham Em todas as janelas, ó Ela vai falando Tem mamãe Ó, tem papai É Ó, tem de ir Uau Olha essa Olha a porta garalha Olha que legal Gente, olha que lindo Tá bonito, hein Uhum Legal essa Essa bola ali, né Aonde, Zoe? Tá ali, ó Ela enxerga umas coisas que nem eu enxergo Tem presente ali? É, presente É, tem presente Nossa, olha ali Que susto Eu ia falar, olha ali, ó Tem alguém ali Olha isso aqui, gente Que criativo Nossa, e olhando de longe Parecia uma pessoa Né? Uhum Uhum Eu até ia Eu sei que era mulher Tava de roupão ali na Isso aqui não fala, ué É Não fala, ué Isso aqui tem braço Ai, olha lá Você viu que eu vi naquela casa? Não, mãe Tem o Os dois quadros que eu tenho de ser Ó, o Papai Noel ali, ó Tá dando bye Ela tá dando Tchau Dá tchau, Zoe Olha quem tá ali Quem? Quem é, Zoe? É Minho Quem? É Minho Ah, Minho Que graça Olha, minha mãe Esse aqui é o Snoopy É Muito fofo Muito fofo, né? Olha, ele tem um Papai Noel Bem pertinho da porta É elegante, hein? Elegante, né? Tem presente É, presente Isso mesmo Essa aqui esqueceram de acender as luzes, ó Ó, essa aqui É Não é de comer É, não é de comer